Eu acho que essa manifestação é muito importante, porque de fato o país está crescendo, mas a sociedade não está se atentando a dois problemas extremamente sérios. O crescimento dos produtos importados, que tira a produção nacional, e também a falta de geração de emprego na indústria. Porque é verdade que o país vem batendo o recorde de crescimento do emprego, mas não na indústria. O emprego cresce no comércio, no bar, na loja, e não na indústria. Por que isso é grave? Porque o emprego na indústria é o emprego de maior qualificação. É onde estão os empregos de mais alta tecnologia, é onde estão os empregos de maior qualificação. Então todo o país do mundo que avançou bastante no social, ele só conseguiu avançar porque tem uma indústria forte e inovadora. Porque é ela que cria os recursos, os tributos, para o Estado avançar no social. Então a Alemanha é o que é porque tem uma indústria forte e inovadora. Os Estados Unidos é o que é porque tem uma indústria forte, criativa e inovadora. A França é o país que é e que também cuida da sua indústria. E o Brasil do tamanho que ele é e com as demandas sociais que ele tem, ele não vai atingir os seus objetivos de equilíbrio social se destruir a indústria. Então a indústria brasileira hoje, ela só produz coisas de baixa tecnologia. Quais são os produtos importados que chegam aqui e fazem sucesso de venda? Aqueles com mais alta tecnologia. A produção nacional, ela está limitada a coisas de baixa tecnologia e de baixa qualidade. Então assim a nossa indústria não sobrevive. Então aí nós temos os atores, trabalhadores, os empresários do Estado, cada um tem a sua missão. A parte dos trabalhadores está sendo feita. Nós estamos fazendo manifestação e defendendo o nosso emprego, que é tudo que a gente tem. O Estado tem que defender a indústria. Se quer avançar na saúde e na educação, precisa proteger a indústria. Agora o empresariado também precisa fazer a sua parte, que é melhorar a qualidade dos seus produtos e baixar os preços também. E o consumidor quando vai na loja, ele pega uma camisa brasileira, feita no Brasil, e pega uma camisa chinesa e vê que a chinesa custa metade do preço, tem a mesma qualidade e vai optar por qual? Ele vai optar por aquela que é mais barata. Então é preciso ter um plano nacional, os empresários precisam se envolver nisso, para investir bastante em inovação, reduzir o preço dos seus produtos e melhorar a qualidade. Jornal DBC Web